E aí trilheiros, hoje a nossa aventura é aqui Águas da Prata, vamos fazer a trilha das sete cachoeiras, acompanha aí com a gente. A gente está começando a nossa caminhada aqui em Águas da Prata, para a trilha das sete quedas. Vamos atravessar uma rodovia agora na Praça do Pedácio e vamos começar a trilha pelo trilho do trem e depois entrar para a trilha propriamente dita. E aí 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 E a primeira parada para banho na trilha das sete quedas. Hoje a água está um pouco barrenta por causa da chuva que teve a noite toda. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto